Um beijo no coração Simula Vamos assim ó Que é a galera preferida A gente joga A gente joga Sabe quando a gente Termina um relacionamento Sente um amigo Não passei Joga baixinho Segura, segura, segura Sabe quando a gente Não é que o louco Na cidade sai morrer Não tem já Fiz e Não está estou fazendo Eu fiz você, meu pai Eu já morrei Para trás Pela cidade E mais ninguém apaga Essa saudade Eu pego Mas não Mas já vem Joga, olha O universo Só acha amor incompatível Diz aí Que é verdade Escuta e a cara de mal Mas deu saudade Te chutei Quando a raiva tava A gente Que nunca foi falta De amor Só foi falta De favor E mais Mas deu saudade Eu te chutei Eu te chutei Quando a raiva tava Eu fui Atende super bem Eu só não vou dizer o nome Porque ninguém me patrocina lá Eita galera Tão junto Você é o cara, rapaz Aqui eu confio de olho fechado